E o terceiro tipo de ataque, ele explora recurso de acessibilidade. Se você tem aí recurso de acessibilidade, remova. Recomendo que você vá aí, busque no seu aparelho e remova este blower ou todos os blowers associados. Já falei sobre blowers aqui, procure as aulas e aí você vai ver mais informações sobre isso, sobre blowers, sobre permissões e tudo mais. Nesse caso aqui, o aplicativo da vítima, ele fornece opções para o usuário de acessar recursos de acessibilidade. Acessibilidade é você conseguir acessar o aparelho por comando de voz, ou para aparecer a notificação na frente de outros aplicativos, ou para ler conteúdo da tela. Tudo isso são recursos de acessibilidade que permite que o usuário faça coisas sem usar a mão, sem tocar na tela. Isso é muito útil para quem tem deficiência. Então, tudo bem, para você que é deficiente, caso esteja assistindo essa live, beleza. Mas para você que não é deficiente, eu recomendo que você desative a acessibilidade. Porque aplicativos maliciosos, eles utilizam deste recurso de acessibilidade. Então, um aplicativo, ele está isolado dentro da sandbox dele, mais uma vez. Só que dentro dessa sandbox, ele possui integração com o serviço de acessibilidade. E aí, o que o aplicativo mal intencionado faz? Ele faz uma requisição a este recurso de acessibilidade dentro desse outro aplicativo. E essa é considerada uma ação benigna. É como se um aplicativo qualquer fizesse essa chamada dentro do outro aplicativo. E o que acontece? Essa chamada é maliciosa. Porque vai possibilitar que o aplicativo, ele pure, digamos, a permissão e acesse conteúdos de câmera, acesso ao telefone. Ou seja, recursos do sistema sem passar pelo Permission Enforcement. Ou seja, pela proteção do Android, ou no caso, pela restrição do Android em acessar a permissão. Ele faz uma ponte, né? Ele faz essa ponte, utiliza o recurso do outro aplicativo para acessar recursos importantes do aparelho, fazendo com que quebre a segurança do sistema, né? A segurança do usuário ao acessar este aplicativo. Então ele pode, desde, acessar a câmera, ou acessar mesmo recursos do próprio aplicativo. E quais são os exemplos reais? Ó, isso vive acontecendo. Eu listei aqui casos de 2020, 2021, 2022, e tem um aqui, ó, de 2023, desse ano aqui, ó, 9 de maio. Novo malware na Play Store atacava contas bancárias. O que que o malware fazia? Exatamente isso. Ele ia, uma vez convencido o usuário a instalá-lo, fazia com que o usuário ia lá, abrir o app para poder fazer recurso tal, por exemplo, um aplicativo de lanterna, ou um aplicativo de rastreio do pacote do AliExpress. Vou dar um exemplo aqui. E, geralmente, são aplicativos úteis que fornecem alguma utilidade ao usuário, mas são maliciosos. Nos bastidores, estão executando atividades maliciosas. E eles vão lá e usam esse intento, né, essa intenção, esse recurso de intenção de troca de interação entre apps para roubar dados de outros aplicativos, entre eles, aplicativos bancários. E uma outra notícia aqui, ó, 21 aplicativos no Android contém malware. O que acontece? O aplicativo, ele vai recebendo cargas de malware em atualizações. Ele é supostamente benigno, só que ele vai enviando cargas maliciosas para o usuário como atualizações e eles se tornam malwares e acabam fazendo exatamente esse tipo de ataque, interação entre aplicativos. Outra notícia aqui, ó, nova variedade de malware se disfarça de app Android alerta Checkpoint. Esse aqui é um aplicativo que pediu apenas uma permissão, que era acessar o recurso de acessibilidade que deixa o seu smartphone vulnerável. Novo malware no Android grava a tela do celular e rouba a senha de apps. Mesma coisa, induz o usuário a fornecer permissões para acessar recursos, seja outros aplicativos ou recursos dentro do Android. E Google Play remove mais de 17 aplicativos Android com o malware espião. Esses aplicativos eram carregados com o malware Joker e poderia roubar informações das vítimas e foram baixados a 120 mil vezes. Vou mostrar aqui recurso de acessibilidade. Acessibilidade. E veja, o Bitwarding tem acesso ao recurso de acessibilidade. Neste momento está desativado. Mas se o usuário, por acaso, vier aqui e ativar, ele vai permitir aqui, primeiro, controle total de acesso ver ações na tela, controlar a tela, ver e controlar a tela e ver ações que o usuário está fazendo aqui. É um recurso do Bitwarding para facilitar o usuário preencher a senha em outros aplicativos e em sites que ele navega aqui no Android. O usuário clica em permitir, só que sabendo da vulnerabilidade do recurso de acessibilidade, o usuário não deveria fazer isso. Porque, como você viu nesta aula, existe a possibilidade de um aplicativo malicioso explorar este recurso aqui, explorar essa interação do Bitwarding com o recurso de acessibilidade, solicitando a ele a permissão para acessar justamente a tela no lugar do próprio Bitwarding. E aí o aplicativo malicioso acaba coletando aí credenciais, login e senha e tudo mais. Então, recomendo uma dica aqui rápida que você não ative aqui esse recurso de acessibilidade.